Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos à segunda aula, a parte 2 da nossa aula de equação de segundo grau. Então galera, muito importante essa parte aqui, vamos prestar atenção aqui, vamos relembrar. A gente sabe que a equação de segundo grau pode ser representada dessa forma aqui, ax² mais bx mais c, a gente já viu isso na outra aula, confere, onde o a é diferente de zero, beleza? E a gente sabe que o a aqui é quem fica na frente, lado x², o b é quem fica na frente do x e o c é o nosso termo independente. Então pessoal, com esses valores aqui, a gente consegue descobrir a soma das raízes da nossa equação de segundo grau e também consegue descobrir o produto dessas raízes, quer ver como? É bem simples, a soma que a gente representa por s, da jaízes, é igual a menos o b sobre a. Professor, só isso? É, só isso. E o produto? O produto p é igual ao c, positivo, dividido por a. Então quando ele pedir a soma da jaízes e o produto da jaízes, você identifica quem é o a, quem é o b e quem é o c e joga nessa pequena fórmula aqui, bem simples. Caraca, professor, isso é importante, cara? Isso é muito importante, cai muito nas provas, tá? Agora vamos lá, vamos aos exemplos aqui para a gente praticar, né? Já fui bem objetivo e direto, né? Como diria a professora Branche, mas nós devemos fazer os exemplos para fixar isso na nossa cabeça, beleza? Aqui, ó, exemplos. Número 1, calcule a soma S e o produto P das raízes das seguintes equações de segundo grau. Bom, pessoal, ele deu 4, né, equações de segundo grau aqui na letra A, B, C e D e a gente vai achar ali a soma e o produto delas, beleza? Então, pessoal, nós vamos resolver aqui a nossa letra A, beleza? Olha aqui, letra A. 3x ao quadrado menos x menos 5. Vamos repetir aqui, ó. 3x ao quadrado menos x menos 5 igual a zero. Ele quer a soma e o produto, tá? Dessa equação, beleza? A soma é o menos o B sobre o A e o produto é o C sobre A, como a gente viu lá em cima na explicação, né? Vamos identificar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está na frente sempre do x ao quadrado, né? Então, o A é igual a 3. O B é quem está na frente do x, né? Então, aqui é como se fosse... Menos x é como se fosse menos 1 vezes x, né? Então, o B é igual a menos 1, né? E o C é o termo independente, é o nosso menos 5, beleza? Então, quem é a soma? Aqui, menos o B, ou seja, menos o B que é menos 1 sobre o A que é 3, tá? Menos menos 1 é mais 1. Então, aqui é 1 terço a soma. E o produto? É o C, quem é o C? Menos 5 sobre o A que é 3, beleza? Então, aqui na letra A, a soma é 1 terço e o produto é menos 5 terços. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou apagar aqui para a gente ficar com espaço. Se for alguma dúvida, você volta aí no vídeo para assistir a resolução, tá bem? Vamos aqui a letra B, ó. Menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. Pô, tu já bateu o olho e já viu, ó. Que o A é igual a menos 1. Que o B é igual a 6. E que o C é igual a menos 5. Isso está bem claro já para a gente, né? Já aprendeu a identificar isso daqui lá na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá, tá? Então, primeira aula de equação de segundo grau, tá, pessoal? Então, quem é a soma dos termos dessa raiz? É o menos B. Então, é menos o B, que é o B, que é 6, sobre o A, que é menos 1. Menos 6 dividido por menos 1 é igual a 6. Positivo, né, pessoal? E o produto? O produto é o C. Nosso C é o menos 5. Dividido por A, que é o menos 1. Menos 5 dividido por menos 1 é 5. Então, olha aqui, ó. Na nossa letra B, a soma é igual a 6 e o produto é igual a 5. Tranquilo? Vamos partir para a nossa lindíssima e querida letra C. Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. 2x ao quadrado menos 7 é igual a 0. Olha, o nosso A é igual a 2. O nosso B... Pessoal, não temos o B. Confere, a gente só tem aqui o A e o nosso termo independente, que é C. O B aqui não tem. Provavelmente o número que estava na frente do X era um número 0, né? Provavelmente não. Era um número 0 e eliminou ele. por isso que é B igual a 0, tá? E o C é menos 7. Show de bola. Vamos matar essa questão aqui. Qual é a soma? A soma é menos o B sobre A. Então, é menos o 0 sobre 2. Isso é igual a 0, tá? Menos 0 dividido por 2 é 0. E o produto? Que é C sobre A. Quem é o C? Menos 7. Sobre A, que é 2. Então, é menos 7 sobre 2 o nosso produto. Então, a soma da letra C aqui é 0. E o produto? Menos 7 sobre 2, beleza? Vamos à letra D. Agora. Vamos lá. Nossa querida letra D. Pessoal, esses aqui são chamados exercícios de manipulação, tá? Pra quê? Pra que você aprenda a matéria. É o basicão aqui pra você repetir e esse negócio entrar na sua cabeça de vez e você não errar mais. Se você quer passar na ESA, você tem que aprender essa matéria aqui, tá? EAR, SPSEX, tá? Todos esses concursos começam com a matemática básica. Essa matemática que a gente está ensinando pra vocês. Beleza? Só que, por exemplo, na prova da ESA, cai geralmente questões já desse nível aqui, às vezes, tá? Não é sempre, mas pode cair. Você tem que estar preparado, né? Quando cai uma questão tranquila dessa, você não errar. Beleza? Então, vamos lá. Letra D. X vezes X mais 3 igual a 2. Beleza. A gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva. O que é isso, professor? O que é propriedade distributiva? Assiste a aula de multiplicação lá. Lá no nosso playlist de matemática básica. Tanto no canal do YouTube quanto no nosso curso preparatório. Tem lá a playlist. Então, olha aqui. X vezes X é X ao quadrado. X vezes mais 3 é mais 3X. Esse 2 passa pra cá negativo. Lado de lado é igualdade. Vai ficar menos 2 igual a 0. Beleza? Então, quem é o A? É 1, né? Tem um 1zinho aqui na frente desse X ao quadrado. O B é quem está na frente do X, que é o 3. E o C é igual a menos 2. Tá? Então, vamos lá. Soma. Menos B sobre A. Então, é menos, quem é o B? 3 sobre A, que é 1. Então, a soma é menos 3. E o produto? É o C. Quem é o C? Menos 2 sobre A, que é 1. Então, o produto é menos 2. Tranquilo? Safo! Então, pessoal, nós temos aqui, ó, a letra D, a soma igual a menos 3 e o produto igual a menos 2. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui pro segundo exemplo. Então, pessoal, isso aí já serviu pra vocês entenderem e fixarem aí, tá? Como que calcula a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau, tá? Vamos aqui agora. As raízes da equação de segundo grau, 3X ao quadrado menos 10X mais 5 igual a zero, são X1 e X2. Essas são as nossas raízes. Qual é o valor de X1 mais X2, pessoal? Ele quer aqui o quê? A soma das raízes. E a soma das raízes é menos B sobre A, beleza? Nessa equação aqui, ó, quem é o A? É o 3. Quem é o B? É o menos 10. E o C é o mais 5, né? Tem o sinal de mais aqui, mais 5, beleza? Então, quem é menos B sobre A? Menos, quem é o B? Menos 10 sobre o A, que é 3, beleza? Menos menos 10 é mais 10 sobre 3, beleza? Então, X1 mais X2, 10 sobre 3. Já achamos aí a resposta da nossa letra A. E agora na letra B, o que ele está pedindo aqui para a gente? Ele quer X1 vezes X2. Ele quer o nosso produto dessas raízes. Só que o produto é C sobre A. E a gente já sabe quem é o C e quem é o A. Quem é o C? O C é 5. E o A? O A é 3. Então, 5 terços, tá? O nosso resultado, bem tranquilo. Olha agora aqui a letra C. Agora que o pessoal começa a ficar meio doido. Bom, ele quer saber quanto que é 1 sobre a primeira raiz, que é X1, mais 1 sobre a segunda raiz, que é X2. Macete. Vamos tirar o MMC entre X1 e X2. A gente vai descobrir que é X1 vezes X2. X1 vezes X2 dividido por X1 dá X2. X1 vezes X2 dividido por X2 dá X1. Professor, meu Deus, como que eu faço isso? Então, você tem que ir lá na nossa aula de frações, especificamente no assunto. Soma de frações de denominadores diferentes. E aí você vai saber o que eu estou fazendo aqui. Não adianta eu ficar parando aqui agora numa aula de equação de simbidrão para explicar. Quem estudou não está perdido e está entendendo o que eu estou falando. Então, a matemática básica é importante por causa disso. É uma sequência. Uma coisa depende da outra. Então, pessoal, olha aqui. A gente já sabe que X2 vezes X1 vai ser o nosso denominador porque ele foi o resultado do nosso MMC. E agora, o numerador? O numerador vai ser isso daqui. Multiplique esse X2 vezes 1 dá quanto? X2 vezes X1 dá X2. X1 vezes mais 1 dá mais X1. Tranquilo? Opa, espera aí. Então, aqui em cima no numerador a gente tem X2 mais X1, que é a soma das aíses. E no denominador a gente tem X2 vezes X1, que é o produto. Então, o que ele quer, na verdade, é a soma sobre o produto. Olha que coisa maravilhosa. Quem é a nossa soma que a gente já achou aqui? 10 sobre 3. E quem é o nosso produto? 5 sobre 3. Beleza? Caraca! Divisão de frações. O que eu faço? Bom, a gente vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente conserva aqui a primeira, 10 sobre 3, e multiplica pelo inverso de 5 sobre 3, que é 3 sobre 5. Isso aqui é lindo, porque esse 3 a gente pode cortar com esse 3 e esse 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 fica 2, 5 dividido por 5 fica 1. E 3 dividido por 3 é 1 também. Então, a nossa resposta é 2, pessoal. Você pode fazer tranquilo que você vai ver que esse é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula parte 2 de equações de segundo grau. Em breve vai vir uma lista bem linda de exercícios para vocês praticarem e realmente aprenderem. Essa matéria que é tão importante para a construção da base do conhecimento que vai te levar lá na frente até a sua aprovação. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima aula.